A escola da vida trouxe tudo o que você queria, né, Mauro? Trouxe. Não, tudo. Eu sou um homem feliz, não, porque eu não tenho cultura. Se você jogar um celular na minha mão, tô fudido, porque eu não sei mexer com isso. Então, eu falo assim... Você é a nova geração, né? Eu sou o cara da terceira força. Cristo morreu com 33 anos, restou no terceiro dia, crucificado no meio-dia, morreu três horas da tarde, três reino-argo, três maria, justiça dos três poderes, pai, filho e espírito santo, santa faixa, você vai olhando assim, tudo três. Lua é três letras, mar é três letras, céu é três letras, paz é três letras, douro é três letras. Você vai puxando, tia é três letras, pai é três letras, mãe é três letras. E eu tenho hoje, eu tenho minhas lideranças em Ribeirão Preto, terceira força passa de 200 mil pessoas dentro do Ribeirão Preto. Caramba! E Maceió já tá passando de 300. O trem tá crescendo pra um mundo, que ela é uma força neutralizante, ela tá em todo lugar, lugar nenhum. Se você quiser matar uma pessoa, ela mata mesmo. Não, eu não vou matar, não, não mata não, que é fria pra você, você viaja, ela viaja na sua cabeça. Não tem nada que é o seu processo individual. Porque o processo individual, Deus nos confiou, e que do qual nós somos obrigados a zelar. Então o que acontece? Deus é o centro, pai, filho e espírito santo, não é três? E o piná que é Cristo, que nunca nos ampara nos momentos que é trídeo e peleja. Eu falei bonito, eu falei feio. Você tá louco. A terceira é força. É a terceira é força. É a união de todas as crenças. Eu vou morrer, eu tenho de morrer pra ela explodir. Porque ela não quer nada. Ela tá em todo lugar, lugar nenhum. Você não pode usar ela pra nada. Pra nada. Esse negócio de pastor, ela quer que todo político morra enforcado, com triplas de padres e pastor. Ela não gosta de nada. E ao mesmo tempo gosta de tudo. E ela tá em todo lugar, lugar nenhum. E quando começou a terceira força? Tem 34 anos. Tinha que ser 33, né? Pois é. Mas 34, beleza. É três, né? Cristo morreu. Sim. Tem 34 anos que é a vez, né? Agora, você tirou uma base. Olha o tanto que ela é forte. Jonas ficou três dias no vento da baleia. Cristo ficou três dias no seio da terra. Ela é muito forte. E ela tá duro da bíblia. Ela tá na capa. É sério isso? É. Terceira força, hein? Inclusive, tem uma galera que mandou perguntar sobre a terceira força. É mesmo? É, teve um pessoal que mandou umas perguntas. Ah, tal. Pergunta pro maior da terceira força. E ninguém sabe. E vocês têm algum código secreto da terceira força? Não existe. Como é que você sabe que o cara é da terceira força? Não, não existe. Como é que você chega no carro? Não, ela é assim. Ela é mansa, ela é pacífica, ela é cruel. Ela nutra, ela desnutre. Ela tá em toda parte. Se você pensar, ela tá. E não é a copa de Deus. O tanto que Deus é forte. Ela não chega nem perto. A primeira baseou nisso aí. Igual eu falei, santa família. Sim. Pai, filho e espírito santo. Ela tá com o cara toda hora. É igual Deus. Tá com a pessoa toda hora. Toda hora. Agora, ela não quer ser a copa. Ela não quer a divisão. Ela quer uma soma em cima de Cristo. O cara fez isso porque eu tava com o demônio. Eu tava com ele. É porque eu tinha a intenção de fazer. Depois a gente pede desculpa. Você me desculpa. Não existe isso. Ou é, ou é. Falsidade não existe. Não pode, né? Hã? Não pode ter falsidade. A terceira força não tem isso. Porque, por exemplo, você não pode usar ela em nada. Em nada você não pode usar ela. Aí você fala assim, esse homem veio pra fazer a diferença. E aonde eu passo? Aí ela... Vocês assustam. Eu tenho um documentário por onde eu passo. Eu sei que assusta. Assusta. Você fala, não, ele não teve aí, não. Porque a pessoa duvida. Fala, mas não pode. Esse cara aí não é nada. Eu estive aqui num programa da Sevil, em Uberlândia. O programa que mais deu audiência, até hoje. Deus quando foi aberto. E eu não falei nada. A moça falou, mas o que é isso? Quer dizer, eu falo as coisas, a pessoa fala, é isso. Porque eu não posso ser a razão que eu sou por onde eu saí. Porque eu nunca estudei, eu não sou nada. Não tem nada. Onde é que eu aprendi isso? Mas isso é espírito. Isso é só espírito puro. Não existe isso. Vocês querem chegar e falar, eu escrevo com a esquerda, eu escrevo com a direita. Virou um mito. Eu escrevo com a esquerda, com a direita. É Deus. Eu converso com Deus. O homem é uma criatura imperfeita que tenta se lapidar para profissionar de Deus. E quanto mais ele quer chegar, mais ele distancia. Se ele é indefinível, como é que você vai trocar ideia com ele? Não dá, né? Não tem jeito. O pastor, você vê um pastor mentir, você não dá. Mergulhada em Deus e com Deus dentro de nós. Deus é amor do amor maior de todos os amores. O padre reza em latim. Nossa! Você vê? Tem um padre que usa um chapéu branco, calça apertada. A Zéia apaixona e dá para ir em casa, dá transfilina, dá tudo o que ele tem. Fica uma potência sem trabalhar. Conheço, conheço padre, conheço espírita. Zé Pilinta, Caboclo da Quitã, Zé da Mata, Zinchu, conheço tudo. Juntando tudo, é um monte de caco que você tem que jogar para o inferno. E com isso, o catolicismo virou uma potência. Papo em cama de ouro. E Jesus Cristo carregando nas costas uma cruz que não pôs no chão. E a mãe vendo aquela dor de perto, nada aí serviu de exemplo. O catolicismo, o papa é cama de ouro. É o maior patrimônio financeiro do mundo. Do mundo. Do Vaticano. Do Vaticano. Você sabe disso. E agora, esses aí de Macedo da vida? Ah, um cara aí... Vai parando duro, né? Vai pariando com essa. E você não sabe o problema. Um tal, como é que chama? Que eles tacaram a faca nele e rasgam a... Como é que chama? Não é de Macedo, é um negão forte. Ah, ou... Tem um monte de terra. Voldomiro. 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 O cara pôs a faca nele, assim. Ele mandou o cara pôs a faca e saiu sangue. Ele leiloou os pedaços da camisa dele e disse que é sangue de Deus. Esse crioulo vai para a casa do capeta. Ele vai para a mãe. Não, você está louco. É, semente, vende semente, semente do céu. O jovem não acredita nisso. Ou o Brasil vai mudar, ou a juventude arrebenta com tudo. Escuta o que eu estou te falando. Não dá mais para suportar. Não dá. Que país é esse que é quatro? Como é essa fome? Porque o problema é o seguinte. 40% da população é assessor de deputado, assessor de vereador. Vereador tem 20 assessores. Cada um ganhando mais. E amanhã, o assessor do vereador já é secretário de governo. É os mesmos caras, a mesma fuça. É igual o japonês. Parece uma mão de corda. Tudo parece um com o outro. Não tem jeito de mexer com isso.